Fala pessoal, Lucas é a XJ Penari e hoje trazendo mais um vídeo aqui para o canal E o vídeo de hoje é o seguinte, vamos lá para o parque Que sim, tem animais, tem bichos, tem veado, tem ganguru, tem várias coisas Então fica aí com o vídeo, o tempo não está tão bom Mas espero que curte o vídeo, vai! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Pessoal, acabamos de chegar aqui Chegamos no estacionamento aqui Caraca, demorou muito, demorou acho que lá para uns 10 minutos É longe, é, é longe, muito longe Mas agora eu vou te mostrar um negócio, que é o lago aqui Tô indo correndo ali, ai, 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 o que? Ih, tá o tamanho da carpa Olha lá pai Nossa, que grande Olha o laranjão ali Lucas, cuidado que sim, calma Oi, pato Oi, pato Oi, pato Tudo bem, pato? Pato, pato donut Quer conversar? Oi, carpa Carpa É, sapo É, sapo É, sapo Tudo bem? Iu, carpa Carpa E pato Pessoal, você não sabe qual lugar é Se é lá atrás Ou é aqui, ó Só que nem viu um gato aqui Correndo Não sei, ó Tem uma entrada aqui E tem uma entrada ali, ó Tá vendo? Não sei se é ali Mas estamos explorando Olha aqui, pessoal Tem um barco Um barco O que? Que bicho? Nossa, tá se mexendo aqui Olha aqui Tem um barco virado Vamos subir as escadas, né? Não cansa muito Isso é muito cabuloso, velho O que você tá fazendo aqui? Isso tá sarnento Meu Deus, mano Ele tá movendo Meu Deus Tem um preto ali Deve estar fazendo a cova dele Pessoal Olha isso Um gato cabuloso Nossa Olha, eu vi um negócio mexendo ali Olha, ó O que? Eu vi um negócio mexendo ali Tem um negócio ali? Tem um cano Eu vi um negócio mexendo ali Eu vi um negócio Nossa, dá um medo, hein? Olha que florista Cabuloso Cabuloso mesmo, hein? Nossa, assim, ó Tem um caminho aqui, hein? Dá medo Pessoal, tá muito cabuloso aqui Tá muito cabuloso Saca Aqui é sinistro, hein? Não Olha Meu Deus Fedeu Vamos embora Olha isso Vamos subir? Não mostra assim, não, Lucas Calma Vamos subir Meu Deus Caralho, nossa Foi teia de aranha em mim Eita, tem uma cruz ali, Kaique Olha a cruz Olha a cruz aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Olha aqui, ó Tá vendo aqui, ó Na câmera? O que quer alugar esse quiosque Não vamos alaçar Não é cruz, né? Não é cruz, não, mãe Tá louca? Você acha que vai tomar a cruz aqui? Não, mas não vou Olha isso, meu Cabuloso Ai, ai Pai, mas parece muito, meu As vezes já achou um quiosque Cabuloso As vezes já achou Gato Gato quase morto Um quase preparando a cova, lá Aí, ó Ih, ali, olha ali Oi, gatinho Vocês não conseguem ver Tem uns lá e puxado Ah, não Gato japonês Tem um bicho aí? Tem um bicho aí? Onde tem? Tem nada não Ah, tem nada não, medroso Pessoal, chegamos aqui no parque Vamos subir as escadas Que mata nós, né? Quem é gordo Mata nós as escadas Sério? Não, vem seando Tá até medo De chegar perto Estamos subindo aqui, ó Que aí que tá vendo um veado Isso aí parece hiano, meu Ah, custa muito Ai, meu Deus Corre Olha, que bonito Tô me cagando de medo Ai, ai, ai Imagina se vocês passam nessa cerca aqui, ó Meu Deus, olha aquele lá Que lado desse, véi Olha 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 o velhinho, olha o manchinho, ó Olha o relô no veado Mas dá medo, hein, pai Vai ver que ele mexe uma chuputada Não sei Não vê, não vejo não Estou na escada Nossa, eu tô caindo, meu Deus Eu não sei onde que compra coisa Olha isso aí Ô, Caí, não mexe isso aí, não Vai ver que ele dá uma viadada aí Não sei Valeu, ó, treinó Ó, treinó Vai, vai, vai Trenzinho, vai Trenzinho, vem Vem, ó Vem, ó Vem, vem Trenzinho Trenzinho Vem, vem Trenzinho, ó Nossa, o tamanho disso aqui Oi Oi Vem aqui Olha o kanguru Olha Olha que bonitinho Olha que bonitinho Olha que bonitinho Dá um oi pra cá Você quer sentar aqui pra ver o kanguru? Você senta bem aqui, ó Onde tá tudo sujo, né? Nossa, eles vieram de navio É tão bonitinho Olha que bonitinho Oi, kanguru Oi, kanguru Fique bem, kanguru Oi Já vimos gato Já vimos velado E já vimos kanguru Então vamos continuar Que tem muita coisa Nossa, velho Quanta escada, velho Pô Escada 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 Maribonda Calma aí Vamos ficar só um pouquinho perto Pai, eu tô com medo Me protege O que? Ai, caralho Oi, menino Tudo bem? Ah, pessoal, tem mais coisa Por aqui Caraca Que legal Que legal É muito top, velho Só que também é um pouquinho mais sinistro, né? Então, por isso que mata Esse negócio Mas vamos continuar Descendo as escadas e subindo Tem mais coisa ali em cima E eu vou tentar gravar para vocês Só que, ó Meu Deus, tá muito, tá muito cor Ó, bem ali, ó Será que eu vou aguentar subir as escadas? Ou vou em fora? Tá, tô brincando Olha ali Vamos lá Vamos ver mais umas coisas e animais Vai lá Oi, galinha Tudo bem, galinha? Tudo bem Galinha Coelho Oi, coelho Olha que bonitinho esse branco Aqui, coelho Coelho Já faço? Vai ficar aqui, né? Porque Olha isso Tem pardal Legal Ai, susto Olha esse coelho Mais escada, meu Olha Escada no meio do mato E tem um cozinão Olha isso Aqui, ó Corre mal, ó Ah, não Tem mais escada lá pra frente Meu Deus Ai Eu só Se vocês querem vir aqui nesse parque Vem de bicicleta Não vem de a pé, não De a pé você morre Vem preparado É, vem preparado Com água e com tudo E também vem de bicicleta Que De a pé não tem como Sumou Tá vendo? Ali É parque, ó Ih, mais subida Parque, ó Ó Você desce a escada E daí vai estar lá no parque, ó Vai lá, Kaique Tem uma escada, ó Vai, Kaique Vai, Kaique Vai, Kaique Vai, vai Arregão, arregão Arregão, arregão Vai Vai Melhor você soltar, hein, Kaique Foi certo Vai, vai Valeu, mano Tamo junto Ai Doeu Aí, ó pessoal Agora eu passei, ó Eu sou Tenho medo Tá dando em vento E ó, balanço Nossa Meu Deus Meu Deus Tata, meu irmão Ah, não Não, não Vambora porque tem escada Vamos subir, vai Vamos subir Deixa no comentário O que que é isso Meu Deus Escada, escada, escada Escada, escada Pessoal, tem um tempo bem aqui, ó No meio do mato Desce e desce a escada Já vimos um monte de coisa Já vimos o canguru Já vimos tudo Até um balanço assombrar Tô brincando Só que, né Tem mais coisa pra explorar Tem que precisar mais de um dia Porque um dia não dá pra explorar Nada Tem mais caminho pra lá O pai ali, ó Top Daí Tem que ser mais dias, né Pra explorar esse negócio Porque um dia não tem como não Porque a neve é um Num Num tempo ruim Num horário ruim Porque, ó Já tá Então vocês estão vendo Já tá noitecendo Tá no pôr do sol Muito linda, né Né Olha isso, meu Que carro aqui Parece que tem dia morando ali Tá vendo, hein No início, hein Como eles estão perdendo lá tempo Eu vou falando aí pra vocês Pra vocês já seguirem no Instagram Chegamos a 81 seguidores Muito obrigado por tudo Continua aí Tamo com 55 inscritos Vamos lá Agora a meta é 60 Ainda não acabou o vídeo, não Mas eu vou dar esse aviso aqui para vocês Beleza? Vai lá Começa o vídeo de novo Vai Que fedor, meu Agora o Brantinho tá comendo Bonitinho Não tá funcionando Não tá? Não Será que não tá? Tá Tá Caiu um negócio? Isso aqui é para... Isso aqui é para... Para os bichos Legal Ganhar uma bolachinha para os bichos Eu quero Posso colocar? Vamos lá, pessoal O que tem aqui dentro? Isso aqui, olha Ih Não funcionou Mostra quem caiu Puxa, tá saindo aqui Não sei quem é que os bichos Vem aqui, olha Caiu Eu quero dar para o guru Será que eles... É Rapidão, rapidão Quer comida? Ó Quer comida, pai Tá Quer comida? Come Comeu? Quer dar para ele? Eu tô com medo Vai, ele pega na pontinha Sério? É Tenho medo Ele não morde, não Nossa, que medo Ai, caiu Eu tenho medo Ai, que susto Ele pega na pontinha Vai, pode deixar, Zé Ai, eu tô com medo Ele não morde Vem aqui, vem Ó Aqui, ó Ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Ah, eu tenho medo Não tem como, não Cadê? Você jogou as duas raças? Pode ir, pode ir Aqui, ó Cadê o pequenininho? Pequenininha é mais rápido Ai, que medo Calma, calma, calma Vem aqui Vem aqui Pode ir Ah, dá medo Dá aqui, ó Bonito Ai Ai Olha lá, eu cair Olha lá, ele vai Ele vai devagarinho Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Ah, quase comeu Olha isso, não joga Eles pulam, né? Eles pulam, né? Olha isso Olha isso Estão brabos, né? Ó Olha como que eles são aqui Olha isso Olha isso Pai, estão coitados Olha, não morde, não Colocou dentro Colocou a boca aqui dentro Aqui, ó Olha aí É boa Isso aqui, ó Aí, ó A coisa mais boa aqui É a água Vou lá nos peixes Espera Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó É a água francesa, meu irmão Tô brincando É a água da França aqui, ó Deixa eu ver isso aqui Tchau Vou ver o da França, meu irmão Pessoal Os veados estavam chorando Não sei se estão Ouviu o barulho, hein? Que dó, pessoal Que dó Muita dó Bora, meu Aqui, ó Tá ali Ele pegou Calma aí Vamos ver Vamos ver Nossa, deixou um cair Ó Mais uma, pessoal Eles comem Eu vou gastar tudo aqui Tem mais uma Nossa, relógio é nele total Último De novo nele Será que eu dou, rapaz? Tem quebrar Tem quebrar Queria o peixe comendo Que legal Eu não queria ver o peixe Que maneiro Ih, foi bem nele Ali, ó Aqui, ó Ali, ali Ela não viu ali, pai? Viu Só faltava teracarco Só aqui Mais uma, minha última Deixa eu matar na dela Acabou O meu tem aqui, hein Fuja em caso de terremoto Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui E se você gostou Já se inscreve no canal Mano É... O parque foi legal Só que a única coisa Que me deixou meio ruim De vim pra esse parque É que os bichos Os animais, entendeu? Veado Gato Canguru Ficava tudo com fome Eles estavam com muita fome Eles queriam mais Só que eles não tinham muita ração Ele aguardou pra vir aqui, ó Para peixe Só que não tinha mais peixe, né? Como vocês viram aí na gravação Mas, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu sei que deu muita dó pra mim Ver os outros... Os animais passando mal Eu não quero isso para os futuros animais Mas se você gostou desse vídeo Já se inscreve no canal Deixa gostei Então, obrigado por tudo Mas antes, claro Vamos mandar um salve para a Debra Hayashi Que foi a única que comentou a dar salve É, mais ou menos Então, comenta aí nos comentários Salve, né? Salvão, salvão Então, obrigado por tudo, Lucas Assiste o Jota Pesce Tchau!